Música E aí pessoal, e se você está assistindo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, o vídeo de hoje é um tutorial que muitos tem me pedido ultimamente E que eu pretendo trazer algumas variações dele no futuro Hoje eu vou ensinar vocês como passar os seus aplicativos da memória interna Para a memória externa ou para o seu cartão de memória, seja como você preferir chamar, beleza? Você tem duas formas de fazer isso de uma maneira simples, beleza? A primeira é usando o root e um aplicativo que eu já mostro A segunda é se você tiver um Android pelo menos 5.0 Caso você tenha o 5.0, você vai entrar no seu menu lá, vai em configurações E eu vou entrar aqui apenas para mostrar, seria só nessa parte que está marcando agora Dados de apps e conteúdo de mídia Ou seja, onde os aplicativos tecnicamente constam no armazenamento Está 4.48, beleza? Vamos voltar E eu vou vir aqui em aplicativos, né? Você vai ter esse menu normal aqui, caso o seu Android seja o 5.0 Caso não seja, vai para esse menu que está mostrando na tela agora Que vai ser onde eu vou mostrar a outra maneira, a maneira que é com root Então eu vou vir aqui em aplicativos Caso você esteja com alguma dúvida O meu celular, o meu Android aí é o 5.0 E o meu celular é o Moto 2ª geração, beleza? Bom, eu vou procurar um aplicativo aqui Por exemplo, o Bad Pigs Bad Pigs aqui é um jogo que eu nem jogo direito E ele está a 61 megas mais ou menos aí Então eu vou mover ele como demonstração Eu só vou clicar nele aqui Aqui está todos instalados Eu poderia ir em outra aba se eu quisesse e achar de uma maneira mais rápida Mas eu tenho uma série de opções aqui E eu tenho essa opção que já vem pré-programada no aparelho Antes a gente não tinha isso nas outras versões do Android E vamos mover para cartão SD Depois que eu clicar nesse botão Ele vai demorar alguns minutos Pode ser mais ou menos entre uns 2 a 5 minutos Dependendo do aplicativo E você vai ter que ficar aguardando aqui, beleza? Eu posso fazer o seguinte Eu posso sair aqui Vocês podem perceber que está marcando o 25 MB Que era o tamanho original E quando você tentar clicar Vai aparecer a guarda até que seja movida Então você vai esperar alguns minutos aqui Passaram-se 2 minutos aqui E não vai mostrar nada que Ah, pronto, acabou de ser movida Então você tem que ficar clicando E eu cliquei aqui agora Já dá para perceber que foi movido Vocês podem ver agora Que se eu vier aqui para baixo Ele vai estar marcando mover para telefone E não mais mover para SD Igual estava antes E apenas para comprovar Eu vou voltar lá no meu armazenamento Que estava na memória interna E vou mostrar para vocês Como vocês já podem estar vendo aqui Dados e apps de conteúdo de mídia Já mudou o tamanho Ou seja, porque já foi passado Da memória interna Para a memória externa Que no caso eu posso conferir o tamanho Aqui embaixo Que é cartão SD E aqui o tamanho já está maior Ou seja Eu posso pegar e mover Todos os meus aplicativos Que me deixem fazer isso Só ir em aplicativos E mover para cartão SD Essa é a maneira 1 E agora eu vou passar Aquele aplicativo de volta Para a memória interna Porque eu vou fazer Com outra maneira Usando o root A segunda maneira de fazer isso É usando esse aplicativo aqui Que é o Link2SD É um aplicativo que necessita de root E caso você não tenha Eu quero saber um pouco mais Os vídeos explicando como fazer De mais de uma maneira Estão na descrição aí Caso você tenha algum medo Também está aí na descrição Os vídeos explicando como funciona Se tem vantagens Desvantagens E por aí vai Quando você abrir ele Ele vai solicitar a permissão Igual está aqui E eu vou clicar em Allon Vai aparecer que o root foi permitido Que o acesso ao root foi permitido E vai começar a carregar Todos os seus aplicativos E aplicações instaladas E é basicamente da mesma maneira Eu só vou procurar Algum outro aplicativo aqui E no caso Eu vou procurar o mesmo aplicativo Que é o BadPigs Só que você pode testar Com outros aplicativos também Nem todos vão permitir Que você faça isso Mas saiba que quanto maior o aplicativo Mais devagar vai ser o processo Beleza? Então eu vou clicar aqui no BadPigs Está marcando o tamanho total 95 MB E vou descer aqui embaixo E é praticamente a mesma coisa Mover para o cartão SD Mover para o cartão SD E aí vai mostrar algumas informações Ser movido e tal Vamos clicar em OK Vai ficar mostrando essa tela De movendo para o cartão SD Pelo menos aqui a coisa é mais rápida E mais simples Depois que o processo terminar Vai aparecer essa mensagem De a operação foi completada Com sucesso Basta você clicar em OK E já era Como vocês podem ver Já está na memória interna do celular E galera Esse aqui é um recurso exclusivo Para 5.0 para cima Mas também que pode ser feito Com root Caso você queira fazer root Como eu já falei Os links estão na descrição E caso você tenha alguma dica Duvida, sugestão Ou comentário Ou quer pedir algum outro tutorial Que ainda não tem no canal Cara, comenta aí embaixo Que eu posso estar trazendo Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se você não gostou Acha que eu posso melhorar alguma coisa Deixa o dislike Comenta aí embaixo Que eu posso estar melhorando Mantenha calma Jogue o jogo Falou e até mais Mantenha calma Se você não gostou Mas vão Within Mantenha calma Vamos lá Legenda Adriana Zanotto